Vamos lá, hoje é terça-feira e é dia de participação da Rede Nossa São Paulo, aqui no Bom Para Todos. E hoje com números inéditos sobre mobilidade em São Paulo. A rede acaba de lançar a pesquisa Viver em São Paulo, Mobilidade Urbana. Quem traz os detalhes é a Carolina Guimarães. Oi Carolina, tudo bom? Oi, tudo bom com vocês? Sim, eu tô aqui falando do SESC Campo Limpo em São Paulo. A gente tá fazendo debate agora mesmo sobre essa pesquisa que acabou de sair. E eu acho que ela tem algumas conexões com o papo que vocês estavam falando, realmente de dar acesso à cidade, dar acesso a todos. E a mobilidade urbana, ela realmente tenta dar esse direito de ir e vir para os cidadãos e para o direito à cidade. Então, acho que alguns pontos importantes que valem a pena ressaltar é o tempo de deslocamento. Foi interessante ver que, quando a gente olha para a atividade principal, o tempo de deslocamento das pessoas diminuíram, 10 minutos. E também o tempo de deslocamento total também diminuiu. Vale ressaltar que a cidade de São Paulo é um território bastante desigual e os empregos estão bastante concentrados no centro expandido. Então, quando você realmente vê um recorte de que regiões levam mais tempo para se deslocar, especialmente para a atividade principal, que geralmente é trabalho, estudo, ou pais que levam filhos nas escolas ou algumas outras atividades, você realmente vê a leste e a sul se destacando e o centro menos. Então, realmente isso dá uma vantagem competitiva, comparativa para as pessoas que moram nessas áreas, porque elas têm mais centro livre, tanto para fazer outras atividades e ter um ócio, um ócio criativo e tal, que as pessoas merecem isso. E, óbvio que eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse pôr isso em termos de produtividade. Então, como melhorar a mobilidade urbana realmente traz uma produtividade para todos, tanto material como imaterial. Eu acho que essa diminuição do tempo tem a ver com várias ações e políticas públicas, que muitas vezes elas são sentidas posteriormente, porque quando você vê a gestão Dória Covas, eles não implantaram corredores de ônibus exclusivos, mas você tem isso de gestões passadas. Porém, houve um aumento no número de estações de metrô, você também tem um aumento de uma diminuição da velocidade máxima e um aumento da velocidade média. Então, isso também causa acidentes menos graves, então é menos entraves no trânsito. E você também tem mais pessoas usando carro não tão frequentemente, então são menos carros nas ruas, apesar de a gente ter um aumento também de uso de aplicativo. Então, teria que se ver como tudo isso se relaciona, né? Claro. O ônibus continua sendo o modal principal das pessoas, a gente vê um recorte muito de renda quando a gente fala de transporte público, então infelizmente no Brasil a gente, por diversas variáveis, né? A gente ainda tem, infelizmente, uma classe mais baixa usando o transporte público, apesar da tarifa ter aumentado e ter impossibilitado pessoas de fazerem coisas e com o tema do Vale Transporte e a redução da integração, isso impossibilita as pessoas realmente de fazerem coisas. E bom, você tem também o tema de... Deixa eu trazer duas questões aqui que eu achei bem importantes, que é andar a pé atingiu o maior patamar desde 2015, isso pode, não sei se está relacionado com a crise que a gente vive hoje, inclusive. E tem uma outra estatística que mostra que cresceu o percentual de entrevistados que deixam de fazer consultas médicas e exames por conta do preço da passagem de ônibus, que também está relacionado com essa crise. Sim, total, tem variáveis socioeconômicas com certeza. O tema da mobilidade a pé, ela aumenta quando você olha em mais modais, então realmente você tem pessoas andando mais para economizar, que algumas vezes parece que é uma variável positiva, mas não necessariamente, né? Porque pessoas têm que andar e algumas vezes distâncias, de repente, nem tão saudáveis para elas mesmas. E sim, você vê pessoas deixando de fazer coisas, especialmente em relação à saúde, pelo tema da tarifa, né? E isso é uma coisa muito, muito triste. Outro dado também que apareceu é que as pessoas, 51% da população não acha que o combate ao assédio no transporte, a violência sexual no transporte é boa, então acha ela é ruim ou péssima. Então, a gente está vendo que as políticas para isso, elas ainda estão caminhando a passos lentos, que tem que ter uma melhoria nessas políticas, eu acho que isso dá para encaminhar. E o que é interessante também é ver as políticas públicas, né? Que as pessoas, elas realmente veem que se você tem incentivos ou você cria políticas públicas, você pode guiar uma melhor mobilidade urbana. Então, eles veem como positivo o tema de multas para carros em faixas de pedestre, ampliação de corredores de ônibus, a construção de ciclovias e ciclofaixas, que parece que são coisas básicas, né? Mas algumas vezes você vê que a pessoa, ela é a favor dessas políticas públicas, mas quando ela é implementada com algumas ações, é algumas vezes um pouco desconectado, né? É isso. Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse, é só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece.